E olha, a presidente da ACD de Rio Preto afirmou ontem durante a sessão na Câmara Municipal de Rio Preto que a entidade vai fechar as portas a partir de maio se a Prefeitura mantiver a decisão de reduzir o repasse de verba mensal de 100 mil para 42 mil. Funcionários e alunos da ACD estavam de preto com bexigas, faixas e cartazes. Eles protestam contra essa diminuição do repasse. A ACD é uma entidade que atende crianças com deficiência física. Só no ano passado foram 14 mil atendimentos na cidade, segundo a presidente. De acordo com a Secretaria de Saúde, a redução no convênio ocorre por exigência de uma lei federal. Vereadores marcaram uma reunião para hoje à tarde para continuar discutindo o caso. Eles já falam em abrir CPI para investigar esse corte da verba.